Dê tchau. Olha lá. Quem chegou? O. Vem, meu amor. Olha que coisa mais linda, gente. Diz ele que tá cantando. E aí, meus amores. Tudo bom, gente linda? Já se inscreve no canal se você não é inscrito. Clique em gostei. Olha as minhas unhas. Já tô nos preparativos, olha. Do aniversário. Coloquei o nome dele de design aqui, gente. Olha. Que é o pé do Buzz Lightyear. Aí fiz uma vaquinha, que é a Jessie. Aí fiz o ET. Aí aqui as nuvenzinhas do Toy Story. Aquela bola sem graça. Esse é o dedo que eu achei mais sem graça. Mas eu imitei uma unha. Aí a gente fez, ó. A bola amarela. Do lado de cá tem o Woody. Tem o Garfinho. Tem Buzz. Mais nuvenzinha. E a Betty. E vocês... Eu acho que vocês viram o que passou aqui atrás, né? Viram? Então. Ela já chegou. E vocês vão ver agora. Como é que foi na hora que ela chegou. A reação das crianças e tudo mais. Gente, o Zion. O Zion. Meu Deus do céu. Vocês vão ver agora. Bora lá. O Zion não vai conseguir esperar a Julia de jeito nenhum, gente. Olha só. Tá podre de sono. Podre, podre, podre. Vou dar banho nele agora. Acho que tem no grau. Ela sabe onde que estão, tá? A Elisa tá ali, ó. Querendo gravar. Gravar não. Abriu as caixas de umas princesas que chegam de publicidade. E ela quebre pra brincar. Gravando o vídeo. Aí ela sabe que aquilo é pra gravar. Aí ela tá. Então deixa eu gravar. Tipo, eu gravo. Mostrando e pego pra mim brincar. Espeta. Mentira. Mas eu acho que ela também ama gravar. Vou dar banho nele. Porque ele tá morto. Tá podre, gente. É muito tarde. Pra ele tá acordado. Aí ele tá agoniado, né? E... Vamos tomar banho? Fala bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. A gente não faz assim, ele vai bater na tela. Bye bye. Dá tchau. Tomamos banho, né? Precisados. E eu acho que eu consegui manter ele acordadinho pra ver a madrinha dele. Ó. A minha prima. E aí a Elisa tá abrindo o ovo de... Ainda tá rendendo o ovo de Páscoa nessa casa. O ovo de Páscoa que o Kevin deu pra ela. O Kinder Ovo e veio a princesa. Olha que bonecona. Grande. Achei um brinquedão, né não? Esse aqui, ó. Pra Kinder Ovo. Eu acho que ela é uma criança. Olha como que é grande. Eu acho que ela é uma... Ainda veio uma pulseira do braço dela. Eu acho que eles capricharam por conta do... Mentira. Porque já tinha feito. E o Zaya tá brincando com o potinho. Ai! O que é isso? Ele não queria jogar em mim. Ele queria jogar pro alto e bater na minha cara. Mãe sempre se lasca. Hoje também vai chegar as lembrancinhas! Será que eu mostro aqui? Será que eu mostro aqui? Lembrancinha? Ou deixa pro próximo vídeo? Mostra, né? Ou não? A Elisa tá ali botando a pulseira. O outro tá irritado que não consegue tampar. A Elisa foi limpar o móvel. Ó, gente. Que bonita. Ela já sabe que ela já tá uma moça. Ó, e ela espirra o negócio. Passa o pano. E ela tá assim pra minha avó. Eu preciso do produto! Eu preciso do produto! E minha avó, que produto? Ai, é o álcool que eu dou a ela pra ela passar. Não sei nem se mancha. Eu sei que eu dou. Fiquei enrolando ele pra ela poder conseguir pegar ele acordado. Só que ele tá muito chato. Aí, quando entra aqui no condomínio, gente. Da portaria até a minha casa do condomínio, é chão. Ela já entrou no condomínio, mas a gente tá esperando pra chegar. Aqui, calma. Calma, tá trancada. Achou já? Vamos lá. Quem chegou? Quem chegou? Belly! Tá com saudade também? Entra, Belly. Ele tá meio cabreiro. Cadê a tinta? Entra, filho. Deixa eles entrar. O que é? Oiêê, tudo bom? Tudo bom? Tudo bom. Prazer, Paulo. Amor, então já gasta. Você que é o Dinda? Ai, meu amor. Que linda. A Dinda com a cara tampada, nem vai ver. A cara dele. Tipo, quem é esse homem aí? O que é o Dinda? O que é o Dinda? Oi? 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 É mamãe. Socorro. Me socorre. O que você tá falando, cara? Oi, tudo bom? Prazer. A Dinda não apresenta. O namorado faz ninguém. Olha só. Tá perdido nada. Tá achado. Tá achado. Tá achado. Vamos lá pra Dinda. Bele. Você viu o Dinda? Cadê a Dindinha? Cadê a Dindinha? Viu? Segurei ele pra poder você ver. É, meu amor. É. A cara dele tipo, socorro. O que é presente? Agora eu nem sei o que é isso aí. Quando eu mostrar, você vai vir no meu pão. Que lá que vai? Vai. É o bichinho do mato. Vai. Ai, hein. Fala, calma. Eu estou ainda associando na minha cabeça. Daqui a pouco eu já vou entender o que que tá acontecendo. Ele olha pro Paulo assim, tipo. Que é esse homem, hein? Ah, tá aí. Tá aí, desculpa. Um carrinho. Cuidado, cuido, cuido. Qual o nome? É um carro. Vem pegar seu carro. Vai pegar um carro. Vai ter que vir aqui pra você ganhar. Olha o carro, olha o carro. Tá quase ganhando muito, quase. Vem, meu amor. Ele olhou pra ele. O que que houve, filho? Pega o carro. Pra lá, pô. Gostou. Ele ama carro. Você gostou do carro? Boca do jacaré. Jacaré de molha. Jacaré de molha. Esse é o Baby Shark, Zay. Ele já tá menos desconfiado. É o Baby Shark. Como é que é o Baby Shark? Como é que é o Baby Shark, Zay? E você aí? Já tá estreando esse slime também? Vamos fazer bolha? Você sabe? Então faz aí pra eu ver. Eu já fiz bolha em uma slime. Eita, tá quase. Vai. Ah, quase. Caraca, olha quanto carro você tem. Que lindo. Carro, carro. Aqui, ó. Pra gente pegar o carro. Ó. Não quer esse não, Diga. Que meleca é essa que você tá fazendo aí? Deixa eu ver que meleca é essa. Faz bolha pra mãe ver. Você sabe fazer bolha com isso? Sabe? Eu sabe que alguém outro brinca com isso. Alguém quem? Alguém chamado a Julia que você quer? Ah, se vergonha. Oi. Ah, mas ele consegue. Você faz bolha? Vai, Diga. Olha lá, já conseguiu ganhar a criança também, ó. Viu? É fácil, demora. Mas vai. Demora só um pouquinho. Só um pouquinho. Elisa, e a bolha que eu não tô vendo você fazer? Vamos fazer a bolha? Vamos fazer? É uma pessoa de cada vez. Um monte de carro. Então vai, deixa eu ver. Um monte de carro já conseguiu. Comprou. Ih, deu certo, não. Eu acho que é uma slime que não faz bolha. Ah, é uma slime que não faz bolha. Ah, caralho. Acabou de fazer bolha quase agora. Tá falando que é uma slime que não faz bolha. Ela conseguiu agora, gente. É uma slime que faz bolha. Não é? Viu? Não é. Vai, não vai. Eu acho que é porque você tava de casaco, né? Você tirou o casaco, aí deu certo. Arregaçou as mangas e foi. A Elisa tá com febre agora. Mas não quebra. É, mas quer gravar aqui com a gente. Porque acabou de chegar as lembrancinhas do aniversário. E aí eu quero mostrar pra vocês. Ó. Essa daqui... Não é um livro. Não é um livro, não. Olha que coisa mais linda, gente. Vou abrir pra você ver. Não, tá lacrado. Só depois do aniversário. Tá lacrado. Não vai dar pra eu abrir aqui pra vocês verem. Mas é uma bolsinha, tá vendo? Olha a imagem deles que tu usa a história. Não é uma folha pra desenhar. Não é uma folha, não. É aqueles quadros que você desenha e depois apaga. Entendeu? É uma borracha. Tem sim, esse apagador aqui, ó. Não é uma borracha, é uma apagadora. É a minha idade. É, essa aqui é das lembrancinhas da sua idade. Pessoal da Piquetú. A gente fez só conterrâneo, que você fala? Da gente, que eles são lá do São José também. Aí ela fez, ó. Essa aqui pra menino. Eu falei que não era pra tirar do lugar, né? Tem vários que é pras crianças que vão na festa. Sim. As crianças da sua idade. Esse é de menino e esse que é de menina. Tá na bolsinha amarela. Porque aqui tem a Jessie, ó. É a Jessie, é das meninas. É igual da sua idade. Os meninos e meninas. Esse tem hoje, mas aí também tem a Jessie. É, mas esse dali só tem a Jessie aqui na frente. Gostou, filha? Tá aprovado, democinha? Tá aprovado? Você gostou? E é pras idades dos bebês. Vou fazer um drama forte, olha, tá vindo. O que é isso? Aqui, ó. Abre esse aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu ficar. Esse, cara, a mochila é grande. Não. Deixa eu ver. É pra bebês. Olha, gente. Olha que mochila perfeita. Tem asa de boi slide. Asa de boi slide. Tá muito dodói. Caique, ela tá muito dodói. Ela precisa ser um dengo de irmão pra melhorar. Ela acabou de dizer. Não é, Elisa? Deixa eu comer, eu garoto. Ela tá dodói mesmo. Com febrinha. Aí a mochila, ela é toda por dentro. Como que se diz que ela é forrada assim, ó. Que é de plástico, você derramar água. Isso, permei água. Ótimo. Tá vendo? A gente é uma dupla. Aí a asa não é molinha, que deixa eu usar. É só eu... É até muito fofa. Muito fofa. Você precisa de pequenininho. Vamos olhar o outro. Top essa mochila também. Nossa, eu vou usar muito. Essa aqui é ótima. Tem uma ideia de usar. E aqui estão as lembrancinhas das crianças maiores. Olha, que legal. Esse é o balde de pipoca. Eu sou maior. Se é maior, ela tem que ganhar tudo. Que é o balde de pipoca, a almofada, né? Com o balde de pipoca e a garrafinha, gente. E aí, filha? Tá aprovado também? É daquele tipo que se molhar. Também permeado. Isso. Essa palavra que eu nunca sei. Aí esse é de menino e tem de menina também, que é da Jessie. Vocês vão ver na festa. Depois eu vou mostrar com mais detalhes. Olha o zanho ali. É, e o zanho. O zanho tá em tudo, meu filho, ó. Em todos os zanhos. Ai, que bonitinho. Vem aí, quietinho. Aqui a corda assim, ó. Olha o fogo no fiofó. Olha o fogo desse menino. Pega. Minha mão corre a cadeira. Tá bêbado já. É que ele tá com sono já. Ó, ó, ó. Olha a cara. Eu vou pegar. Agora que eu vou pegar. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Cadê a criança? Minha mãe. Vai brincar. Ai? Ai? Vai brincar com a din din? Não? Eu vou pegar. É dançado. Não. Não. Carro. Ele já fala carro. É. Ô, Julia, você tem a, da tua cara tem um carro. Só pode. Colou. Eu vou pegar nele. Olha só. Ele gosta de correr atrás da minha avó. Vó, tu largou ele com a Julia lá. Ainda tá no processo. Mas ela já deu umas esmagadas hoje. Você tá estranha correr atrás de mim? Eu não sou estranha, não. É, cara. Mas já tá se soltando. Já tá. Só que é um processo, né? E eu tô com essa cara aqui de quem não dormiu nada. Parece que tem uma espinha vindo na minha boca aqui, gente. Pelo amor de Deus. Não. Tá amanhã, festa, cara. E eu com a boca assim, não dá. Eu fico falando que eu acho engraçado como que cada filho tem sua particularidade. Ele me empurrando aqui, ó. Ó. Me empurrando porque ele quer que eu fico andando na frente. Ó. E ele vem atrás. Ó, ó. A graça é essa. Ele correr atrás da pessoa. Kaique e Elisa sempre foram dados. Sabe? As pessoas chegavam, eles já riam, já se entumavam rápido, já ia pro colo das pessoas e tá, tá, tá. O Zayo não. É meio bichinho do mato. Como vocês viram? Como é que é a musiquinha? Borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau. Ele adora essa musiquinha aqui na rede. Mas, enfim, ele não. Ele é meio bicho do mato. Ele fica... Ó, bobô. Borboletinha. Muito bom, mamãe. Que fácil. Eu gostei da nossa, gente. Diz ele que tá cantando. Pau. Olho de pedro e nariz de pica-pau. Pau. 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 E é isso, gente. Vou encerrando o vlog por aqui. O próximo vai ser os últimos preparativos do aniversário dele. Pau. 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 Qual é a palavrinha? O que a gente bota aqui pra escrever? Pau. 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 Então coloca a papá aí embaixo que eu vou dar coraçãozinho. Beijo. Fiquem com Deus. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Lembrando que em abril, todo dia tem vídeo no canal ao meio-dia. Beijo. Tchau. 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 Tchau.